Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de uma possibilidade de cartão que eu sei que vocês gostam muito que é o C6 Bank. Eu sempre costumo falar aqui no meu canal que o C6 Bank é um bebezinho perto de outros bancos digitais que já estão há bastante tempo no mercado, mas que é uma ótima opção que está sempre buscando melhorias e novidades para os seus clientes. O C6 Bank conta com um catálogo de serviços financeiros realmente muito grande e isso é muito bacana porque querendo ou não a gente se sente atraído por cartões que tenham bastante novidades e serviços que nos ajudem. Além disso, o C6 Bank tem o programa de pontos átomos que é considerado um dos melhores programas de pontos desse mercado financeiro, viu pessoal? Então eu vou conversar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. Primeiramente, quero dizer para vocês que o C6 Bank oferece a opção sem anuidade, tá? Oferece a opção C6 Carbon, que é uma opção com uma anuidade um pouquinho mais cara, mas com benefícios, com mais benefícios da bandeira, tá? E também possui hoje a opção C6 Yellow, que é um cartão para jovens, gente. Olha que bacana, né? A gente percebe assim que cada vez mais esses bancos digitais querem também inserir os jovens e adolescentes e isso realmente é muito importante, né pessoal? O C6 Bank, ele não é somente um cartão de crédito, tá? Ele possui também a sua conta digital, então para você possuir o cartão, você precisa primeiro abrir a sua conta digital para posteriormente fazer a sua solicitação do cartão, tá? Então, se você tiver interesse, você primeiro vai ter que abrir a sua conta, tá? Você possui a isenção de anuidade no cartão sem anuidade. A bandeira é a bandeira Mastercard, então além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo, o Mastercard Surpreenda, que é o programa de pontos da Mastercard, tá? Além disso, ele se torna um cartão múltiplo caso você seja aprovado no crédito. O que seria um cartão múltiplo? É um cartão de crédito e débito, então você tem um único cartão para as duas funções. Eu considero isso realmente muito bom para nos ajudar a se organizar financeiramente, né? Porque eu sei que tem pessoas que conseguem lidar com vários cartões, eu não sou esse tipo de pessoa, então quando tem essa possibilidade eu gosto bastante, tá? E como eu já falei para vocês, ele também conta com a opção de programa de pontos átomos que é considerado um dos melhores do mercado, tá? Com esse programa de pontos, o cliente acumula pontos que não expiram e que podem ser trocados por produtos ou serviços. Existem três planos distintos, o plano básico, que você não vai pagar nada por isso, tem o intermediário C610 e o plano avançado denominado de C620, que se distinguem pela contagem de pontos por gastos. Mas daí nas duas outras opções você precisa fazer um pagamento ali de uma mensalidade para poder acumular mais pontos, tá? Como eu já falei para vocês, eles não cobram anuidade, então isso também acaba sendo uma grande vantagem. Outro grande benefício que as pessoas comentam a respeito do C6 Bank é que em muitos momentos esse cartão aprova com uma certa facilidade, tá? E oferece bons limites. Porque eu sei que isso também faz a diferença hoje em dia. Quando a gente quer um, quando a gente solicita um cartão de crédito, a gente não quer um cartão que não dá um bom limite, né? No caso do C6 Bank, ele já oferece bons limites, então isso acaba fazendo a diferença também, tá bom? Para aumentar o limite, uma dica até que eu anotei aqui no meu roteiro, é você sempre atualizar os seus dados, você ir pagando tudo em dia. Que com o tempo, com certeza o banco vai criando essa relação de confiança com você e vai aumentar o seu limite. Às vezes é preciso ter um pouquinho de paciência, mas com o tempo você vai sim recebendo um aumento de limite, tá? O cartão do C6 Bank também, ele é bem diferenciado porque você pode escolher a cor dele. São várias opções muito bonitas para você escolher. Então eu sei que ter um cartão personalizado também faz a diferença hoje em dia, né? O cliente da conta digital do C6 Bank também possui uma loja completa dentro do próprio aplicativo do banco, tá? A C6 Store, ela reúne milhares de produtos, passagens aéreas e promoções exclusivas para clientes também, tá? Na loja você pode encontrar até produtos com 50% de desconto, ganhar duas vezes mais pontos ao comprar com o cartão C6 Bank e você participa de promoções exclusivas, tá? Também é possível trocar seus pontos por cashback dentro da C6 Store, então acaba sendo bem legal. O C6 Bank hoje também conta com a sua conta global, que é uma conta internacional e cartão de débito em dólar e euro, olha que bacana. Então quem precisa fazer transações internacionais pode ser também uma ótima opção, tá? Um dos grandes diferenciais também é o C6 Tag, que é um tagzinho de pedágio e estacionamento, que você cola no seu carro e você não paga nenhuma mensalidade por isso, você vai passar na cancela do Sem Parar e vai debitar direto da sua conta. Bem bacana, né? Então assim, é uma grande vantagem, muitas pessoas assim que passam bastante por pedágios ou algo nesse sentido, acabam solicitando o C6 por causa dessa grande vantagem que acaba assim atraindo bastante público, né? E pra você fazer a solicitação, ah pessoal, e é total controle por aplicativo, tá? Então você tem total controle das suas finanças, das suas compras em tempo real, também te ajudando a se organizar financeiramente. E pra você fazer a solicitação, basta baixar o aplicativo, primeiramente você vai abrir a sua conta, é só preencher com os seus dados e ir seguindo passo a passo, tá pessoal? Depois disso você solicita o seu cartão e aguarda ali a aprovação. Você conta também com o cartão virtual e a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. E é isso pessoal, esses são alguns dos benefícios oferecidos pelo C6 Bank. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!